O meu coração pediu que eu pegasse a viola Pra musicar alguns versos que estavam na cachola Eu não desculpo por nada, muito menos nessa hora Venho de pega distante e estou chegando agora Só que gosto de viola, me perguntaram por quê No idioma caipira, agora vou responder Não sou do vento mirado, não tenho pai assombrado Na canta sou calibrado, só o teu meu ponteado Não é difícil entender Viola que não restava, comigo ficou batuta Só canto fazendo amigos, eu não entro em estudo Para a ponte adobrar, tenho parceiro lutão Não há tempo mais rico do que viola e violão Acorde e roda a viola pra cantar sem diverter Não pode ser mais ou menos, precisa fazer bem feito Não sou pago de enchente, sou veneno de serpente Na vida não sou descrente, tenho uma paixão recente Aqui dentro do meu peito Canto no estilo raiz, com graça e coração Preste atenção no que diz, a palavra tradição Disseram em outros tempos, que viola ia acabar Ela renovou as forças, defendendo o seu lugar Usando toda a expressão, viola é tão demais Veja quanto sentimento, o som das dez bordas traz Pra cantar sou passarinho, não quero cantar sozinho A todos o meu carinho, abraçado neste pinho Canto com a voz vira paz A tookos vira paz A classe Wiederam pra cantar sozinho Vem? Vem? Tudo o meu carinho